Petroviário Deputado Estadual Federal Zaratini Obrigado companheiro Altino, companheiros da Conlutas que estão aqui na Avenida Paulista junto com milhares, milhares, milhares de pessoas de São Paulo de todas as cidades da grande São Paulo todo mundo aqui, reunidos, derrotar Bolsonaro quero dizer a vocês, nós não podemos parar essa manifestação nós estamos vendo lá em Brasília comprando os deputados e os deputados ainda estão vendendo votos mas daqui a pouco nós vamos virar isso daí e nós agora precisamos pressionar o Arthur Lira esse presidente da Câmara depende só dele abrir o processo de afastamento do Bolsonaro ninguém aguenta mais o parlamento brasileiro não é latrina o parlamento brasileiro tem que ser respeitado e eles estão comprando, comprando os deputados só o povo na rua vai derrotar esses caras e é por isso minha gente que essa manifestação vai ter que se repetir muitas e muitas vezes e principalmente, companheiro nós temos que ir para a periferia fazer movimento nos bairros mobilizar o povo da periferia vamos derrotar Bolsonaro vamos derrotar Dória que quer vender a sede dos metroviários vamos à luta até a vitória, companheirada obrigado a eu, companheiro deputado federal Zaratini aqui o carro de som democrático obrigado aí a rapaziada quiser fazer uso da palavra e estamos mostrando aqui os cartazes está ficando noite não dá para ver tudo mas aqui, nas ruas tem sinalizador tem muita coisa muitos cartazes mas principalmente tem a garganta e tem um gargão da rapaziada que grita bem alto porque eu não vou aceitar chegar em casa sem estar rouco falar para minha filha gritar alto e vou gritar de novo for a Bolsonaro for a Bolsonaro para Bolsonaro con Bolsonaro Amém!